Muito bem, vamos lá para o nosso estudo. Revista Espírita, nós vamos iniciar a edição do mês de abril de 1861. Bom, nós temos aqui nessa edição alguns artigos iniciais em que Kardec utiliza esse espaço da revista para fazer algumas refutações sobre publicações que foram feitas atacando a doutrina espírita, fazendo críticas. E ele usa então esse espaço para poder discutir e debater com os autores desses artigos. E como eu comentei com vocês na semana passada, nós vamos saltar esses artigos porque para nós, como é um artigo temporal, ou seja, diz respeito às publicações da época, para nós aqui acaba não tendo muita relevância. Então, o artigo aqui, mais uma palavra sobre o senhor Dechanel, do Jornal do Debate. Nós vamos avançar nesse artigo, falando aqui sobre os apontamentos dele. Depois aqui o próximo, o senhor Luiz Jordão e o Livro dos Espíritos. Também aqui Kardec até inicia, já que estamos falando dos jornalistas a propósito do Espiritismo, não paremos no caminho. E aí depois ele continua também aqui trazendo os seus comentários sobre os artigos que foram publicados, falando sobre a falta de conhecimento, sobre uma visão limitada da proposta do Espiritismo e tudo mais. e ele reproduz aqui alguns trechos daquela publicação e depois ele traz uma resposta a esses artigos, a esse artigo que foi publicado. Depois aqui mais um artigo para frente. A apreciação da História do Maravilhoso, do senhor Luiz Figué, pelo senhor Scandi, o redator do Morte Novelle. Então, esse História do Maravilhoso é uma sequência de quatro livros que falava sobre os fenômenos do mundo espiritual. E Kardec, esse livro foi publicado na época, teve ali uma grande repercussão, e Kardec analisou o conteúdo dessa obra à luz da doutrina espírita. Então nós já vimos também, se não me engano foi em 59, em 60, que nós estudamos na edição da revista. Então saltemos também aqui, porque é um livro, eu cheguei até para procurar para ver se esse livro existia em português, e eu vi uma pessoa no Mercado Livre vendendo, eu acho que uma ou um ou dois volumes dos quatro que tinham sido publicados, e esse livro então foi traduzido em português. Mas para nós também aqui não tem muita relevança, que é um livro que praticamente já nem existe mais. Então, para nós aqui não tem importância, né? Então nós vamos saltar direto aqui, da página 157 para a página 180, começando aqui o artigo Omar, pelo Sr. Michelet. E aqui então, nesse artigo, Kardec faz uma comparação sobre a ideia que se tem da mitologia greco-romana, na relação dos homens com os deuses, trazendo uma visão da doutrina espírita, isso é exatamente sobre como interpretar esse entendimento que se tinha das divindades daquela época. É um artigo interessante, pequeno aqui, vale a pena a gente ler. E depois a gente vai, para a minha sessão preferida, conversas familiares de Alentúmulo. Nós vamos estudar aqui um artigo interessante de Alfred Leroy, que é um suicida. Então tem aqui uma visão interessante também para a gente poder analisar. Então vamos lá, Omar, pelo Sr. Michelet. O Sr. Michelet tem de se pôr em guarda, pois todos os deuses marinhos da antiguidade se apresentam para o maltratar. É o que nos ensina o Sr. Tachil Delors num artigo espirituoso publicado pelo SEC, de 4 de fevereiro último. Interessante a gente ver como Kardec ficava atento às publicações daquela época, e depois ele trazia essa análise à luz da doutrina espírita. Sua linguagem é digna do Orfeu dos Infernos, das óperas bufas parisienses, como testemunha a esta amostra. E aí diz assim, Netuno aparecendo de frente à porta da residência de Anfitrite, onde se haviam reunidos descontentes, exclama, Eis o Netuno chamado. Não me esperáveis agora, cara Anfitrite. É a hora de minha cesta. Mas não há meio de fechar os olhos desde o aparecimento deste diabo de livro intitulado Omar. Quis percorrê-lo, mas está repleto de frivolidades. Não sei de que mares o Sr. Michelet quer nos falar. Para mim, é impossível reconhecer-me nele. Todo mundo sabe muito bem que o mar termina nas colunas de Hércules. O que pode haver além? A gente lembra aqui, essas colunas de Hércules, era como era chamado ali o Estreito de Gibraltar, ligando ali aquela pontinha da África, ali ao sul da Espanha. E ali então, os povos que viviam no Mediterrâneo não tinham, naquela época, uma ideia do que havia além, ali no Oceano Atlântico. Então o universo deles ali era aquela região do Mediterrâneo. Por isso ele coloca, todo mundo sabe muito bem que o mar termina nas colunas de Hércules. O que pode haver além? Nem é preciso dizer que o Sr. Michelet triunfa em toda a linha. Ora, após a dispersão de seus inimigos, o Sr. Tachir Deló lhe diz Nereu aceitou um lugar de cozinheiro nos navios transatlânticos. Vários tritões morreram e outros se exibem nas feiras. Aqui ele vai citando trechos, né? Desse livro, pra poder analisar. E Kardec diz assim Não garantimos a exatidão das informações dadas pelo Sr. Deló sobre a situação atual dos heróis olímpicos. Mas, em princípio, e sem o querer, ele disse algo mais sério do que tensionava dizer. Então, enquanto um ficava criticando outro livro que falava sobre mitologia, Kardec, então, aproveitou o tema mitologia pra trazer pra nós aqui uma análise à luz da doutrina. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito elástica. Era uma qualificação genérica aplicada a todo ser que lhes parecia elevar-se acima do nível da humanidade. Eis porque divinizaram seus grandes homens. Não os chamaríamos tão ridículos não os acharíamos tão ridículos se não nos tivéssemos servido da mesma palavra para designar o ser único, soberano Senhor do Universo. Os espíritos que existiam, então, como hoje, lá se manifestavam igualmente. E esses seres misteriosos também deviam, conforme as ideias da época, e ainda com maior razão, pertencer à classe dos deuses. Olhando-os como seres superiores, os povos ignorantes lhe rendiam culto. Os poetas os cantavam e saneavam a sua história de profundas verdades filosóficas, ocultas sob o véu de engenhosas alegorias, cujo conjunto formou a mitologia pagã. Então aqui a gente tem algo muito semelhante naquilo que acontece na mitologia hebraica. Quando a gente pega, por exemplo, o início do Antigo Testamento. Então nós temos a formação do Universo, a formação do planeta, o surgimento de todos os seres vivos. Então, em torno dessas alegorias, nós temos ali verdades filosóficas que precisam ser devidamente interpretadas na mitologia grega. No caso aqui, a mitologia pagã não era diferente disso. O vulgo, que geralmente só vê a superfície das coisas, tomou a figura ao pé da letra sem rebuscar o fundo do pensamento, absolutamente como aquele que hoje não visse nas fábulas de Lefontaine se não conversas de animais. E aqui também Lefontaine trazendo para nós as fábulas em que os animais são as personagens que trazem sempre um fundo moral, analisar somente que os animais estão falando sem prestar atenção no que eles estão falando. Então a mitologia traz para nós a mesma coisa. A gente vê ali a relação dos deuses, as histórias que são contadas sem fazer a devida interpretação. Tal é, em sua instância, o princípio da mitologia. Os deuses não eram senão, pois, não eram, pois, senão os espíritos ou as almas dos seres mortais como os dos nossos dias. mas as paixões que a religião pagã lhes emprestava não dão uma ideia brilhante de sua elevação na hierarquia espia, espírita, a começar por seu chefe, Júpiter, o que não os impedia de deleitar-se com o incenso que queimavam em seus altares. O cristianismo os despojou de seu prestígio e o espiritismo hoje os reduziu ao seu real valor. Sua própria inferioridade pôde sujeitá-los a várias reencarnações na Terra. Poderíamos, pois, entre nossos contemporâneos, encontrar alguns espíritos que aurora tivessem recebido honras divinas e que nem por isso seriam mais adiantados. Interessante Kardec colocar para nós que no nosso dia a dia hoje poderíamos encontrar espíritos reencarnando, vivendo aqui, trazendo ali o seu conhecimento, trazendo ali as suas experiências, realizando ali as suas próprias rodas, esses mesmos espíritos que no passado se manifestavam através do recurso mediúnico e eram então interpretados como deuses. Então aqueles deuses do passado simplesmente poderiam ser homens comuns da atualidade. E ele continua. Um instante. O senhor Taxil Defoe, que sem dúvida nisso não acredita, por certo quis apenas fazer uma brincadeira, mas sem o saber não deixou de dizer uma coisa talvez mais verdadeira do que pensava, ou pelo menos em tese, que não é materialmente impossível. assim muitas pessoas imitando o senhor Jordão fazem espiritismo mal grado seu. Falam sobre esses temas com uma certa clareza de raciocínio, que é exatamente a proposta que o espiritismo traz para nós, de uma fé raciocinada, tendo seu aspecto científico e filosófico, que muitas vezes pessoas vivenciam vivenciam essas mesmas, essas mesmas, têm essa mesma visão, sem se darem conta que a própria doutrina espírita também o traz. Então vamos lá. Esse era um pequeno artigo que Kardec então só aproveitou a deixa daquilo que foi comentado sobre mitologia grega, e ele trouxe um pouquinho para nós sobre a visão dessas divindades do passado, que na verdade eram espíritos que se manifestavam entre os homens, entre os encarnados. Bom, nesse próximo artigo conversas familiares de Alentúmulo, Sr. Alfred Lerroa, Suicida, Sociedade Espírita de Paris, 8 de março de 1861. Aqui nós temos, na verdade, dois artigos embutidos em um, porque Kardec vai fazer uma referência ao suicida de Samaritana, que foi publicado lá em 1858. E a gente depois vai fazer uma conexão com esse artigo para lembrar alguns detalhes ali, até porque era um dos primeiros artigos que Kardec publicava sobre as evocações e as conversas com os espíritos. Então a gente vai só recapitular depois um pouquinho dessa conversa. Bom, o SEC, mais uma vez aqui, esse, eu não sei se é uma revista, um jornal, o SEC, de 2 de março de 1861, relata o seguinte fato. Num terreno baldio, no ângulo do caminho dito da arcada, que conduz de Conflam a Charenton, operários que iam ao trabalho ontem pela manhã, encontraram enforcado num pinheiro muito alto um indivíduo que cessara de viver. prevenido do fato, o comissário de polícia de Charenton dirigiu-se ao local acompanhado pelo doutor Josias e procedeu às comprovações. Diz o droite, provavelmente que também é algum veículo de comunicação, que o suicida era um homem de cerca de 50 anos, de fisionomia distinta, vestido de maneira conveniente. De um de seus bolsos retiraram um bilhete a lápis, assim redigido. Onze horas e três quartos da noite, subo ao suplício, Deus me perdoará os erros. O bolso encerrava ainda uma carta sem endereço e sem assinatura, cujo conteúdo é o seguinte. Sim, lutei até o último extremo. Promessas, garantias, tudo me faltou. Eu podia chegar. Tinha tudo a crer, tudo a esperar. Uma falta de palavra me mata, mas não posso mais lutar. Abandono essa existência desde algum tempo tão dolorosa. Cheio de força e de energia, sou obrigado a recorrer ao suicídio. Tomo Deus por testemunha, eu tinha o maior desejo de me desobrigar para com os que me haviam auxiliado no infotúnio. A fatalidade me esmaga, tudo se contrapõe a mim. Abandonado subitamente por aqueles que representei, sofro a minha sorte. Confesso que morro sem fel, mas por mais que digam, a calúnia não impedirá que nos últimos momentos eu não atraia nobres simpatias. insultar o homem que se reduziu à última das resoluções seria uma infâmia. É muito tê-lo reduzido a isso. A vergonha não será toda minha. O egoísmo me terá matado. Conforme outros papéis, o suicida era um tal Alfredo Lerrois, que, de 50 anos, originário de Vimontier, em Orden, a profissão e o domicílio são desconhecidos e depois das formalidades ordinárias, o corpo que ninguém reclamou foi para o necrotério. Bom, Kardec, então, fez aqui a evocação e antes da gente iniciar, iniciar aqui esse diálogo, eu acho que é interessante a gente lembrar lá naquele artigo que eu comentei com vocês que é o suicida de Samaritana, que Kardec aqui ele traz um modelo da sua evocação, da evocação que era feita para os espíritos então que de alguma forma ali apresentavam algum conteúdo que pudesse ser útil para os estudos. então Kardec coloca assim a respeito do espírito de Samaritana que a gente vai depois recapitular aqui a introdução ele faz assim nesse artigo pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil a nossa instrução da conversa com o espírito deste homem evocamos-lo pois no dia 13 de abril consequentemente seis dias apenas depois de sua morte aí aqui vem a evocação ele diz assim rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858 nos banhos da Samaritana que se comunique conosco aí veio uma resposta espere após alguns segundos ei-lo aqui Kardec traz uma observação para compreender essa resposta é preciso saber que geralmente há um espírito familiar do médium ou da família em todas as reuniões regulares que está presente que está sempre presente sem que se o precise chamar é ele quem faz virem os espíritos que são evocados e conforme seja mais ou menos elevado ele próprio serve como mensageiro ou dá ordens aos espíritos que lhe são inferiores quando nossas reuniões tem por intérprete a senhorita irmã se do fogo é sempre o espírito São Luís que de boa vontade se encarrega dessa tarefa então só quis trazer para vocês essa introdução porque é assim que Kardec então trabalhava nas evocações que eram feitas aqui nesse caso voltando para esse nosso artigo de hoje mais uma vez ele coloca aqui conforme outros papéis o suicídio era Alfredo e Roi a profissão domicílio e tal e depois das formalidades ordinárias o corpo que ninguém reclamou foi ao necrotério e ele coloca número 1 evocação então quando ele coloca apenas evocação a gente já viu lá o modelo e a explicação que foi trazido lá no artigo de 1858 mas vamos então voltar aqui para a nossa entrevista que Kardec fez com esse espírito que trouxe chama atenção aqui na sua mensagem suba ao suplício Deus me perdoará os erros veremos aqui como é que a conversa então vai se desenrolar feita a evocação não venho como supliciado estou salvo Alfred observação de Kardec as palavras estou salvo surpreenderam a maioria dos assistentes sua explicação foi pedida no desenrolar da conversa então podia fazer então aqui o espírito que acabou de cometer o suicídio de repente ele se comunica dizendo que estou salvo e aí vem aquela grande interrogação que fica como o espírito pode dizer que ficou salvo sendo que ele acabou de cometer o suicídio aí então Kardec coloca que a explicação foi pedida então no desenrolar da conversa soubemos pelos jornais do ato de desespero pelo qual sucumbistes e agora não vos conheçamos e embora não vos conheçamos vos lamentamos pois a religião exige que compartilhemos da dor de todos os nossos irmãos infelizes e é para vos testemunhar simpatia que vos chamamos aqui Kardec coloca né pois a religião exige que compartilhemos a dor de todos os nossos irmãos infelizes a ideia de religião que ele coloca aqui é exatamente né a doutrina espírita como religião não no sentido formal tradicional como nós vemos né onde nós temos ali uma base dogmática símbolos religiosos rituais hierarquias e tudo mais né mas no sentido filosófico de conectar o homem com Deus e desenvolver os seus valores então a doutrina espírita exige que haja essa solidariedade principalmente com esses irmãos em sofrimento e é para vos testemunhar simpatia que vos chamamos ele coloca devo calar os motivos que me impeliram a esse ato de desespero agradeço o que fazeis por mim é uma felicidade uma esperança a mais obrigado podeis dizer primeiramente se tem desconsciência de vossa situação atual perfeito sou relativamente feliz não me suicidei por causas puramente materiais crede que havia mais como demonstraram as minhas últimas palavras foi uma mão de ferro que me agarrou quando encarnei na terra vi o suicídio no meu futuro era a prova contra a qual tinha de lutar quis ser mais forte que a fatalidade e sucumbir Kardec coloca aqui uma observação novamente dizendo pra nós ver-se-á logo que esse espírito não escapa a sorte dos suicidas malgrado o que acaba de dizer quanto a palavra fatalidade é evidente que nele é uma lembrança das ideias terrenas põe-se à conta da fatalidade todas as desgraças que não se podem evitar para ele o suicídio era uma prova contra a qual tinha que lutar cedeu ao arrastamento ao invés de resistir em virtude do seu livre-arbítrio e acreditou que estivesse no seu destino então ele acreditou que sucesso ou azar era parte do seu destino então ele se conformava com a escolha que fez quisestes escapar a uma situação deplorável pelo suicídio ganhastes alguma coisa com isso aí está o meu castigo a vergonha do meu orgulho e a consciência da minha fraqueza segundo a carta encontrada convosco parece que a dureza dos homens e uma falta de palavra vos conduziram à própria destruição que sentimentos experimentais agora pelos que foram a causa dessa resolução funesta então ele comenta ali que a escolha pelo suicídio foi o resultado da indiferença dos homens da calúnia daquilo que ele sofreu dentro do seu meio de relacionamento e aqui então foi colocado para nós segundo a carta encontrada convosco parece que a dureza dos homens e uma falta de palavra vos conduziram à própria destruição que sentimentos experimentais agora pelos que foram a causa dessa resolução funesta ó não me tenteis não me tenteis eu vos suplico então aqui interessante né Isabela bom dia aqui interessante então que quando Kardec lembra né o que que você pensa agora daqueles que foram os responsáveis e quando ele coloca não me tenteis não me tenteis Kardec coloca aqui uma observação também interessante essa resposta é admirável pinta a situação do espírito lutando contra o desejo de odiar aqueles que lhe fizeram mal e o sentimento do bem que o impele a perdoar receia que essa pergunta provoque uma resposta que a sua consciência reprova então na verdade quando Kardec o que que você pensa daqueles que poderiam ser considerados os seus inimigos e quando ele fala não me tenteis quer dizer não me provoca porque eu vou querer novamente lembrar né com aquele sentimento de ódio de rancor com aquelas pessoas né então não toque nesse assunto lamentei lamentais o que fizestes eu já vos disse que o meu orgulho e a minha fraqueza são a sua causa quando vivo acreditáveis em Deus e na vida futura minhas palavras o provam marcho para o suplício Kardec observa mais uma vez ele começa a compreender sua posição sobre a qual a princípio pôde ter uma ilusão porque não podia ser salvo e marchar para o suplício então ali é uma contradição ele acreditar que seria salvo pelo menos das aflições do mundo daquelas pessoas né que acabaram dentro da visão dele tendo a responsabilidade de levá-lo a essa escolha pelo suicídio e ao mesmo tempo ter a consciência de que marchava para o suplício tomando essa resolução que pensáveis que vos aconteceria eu tinha bastante consciência da justiça para compreender o que agora me faz sofrer por um momento tive a ideia do nada mas a repeli bem depressa não me teria matado se tivesse tal ideia primeiro me haveria vingado e aí Kardec observa mais uma vez aqui porque é interessante vários comentários que ele vai fazendo desperta a atenção ali de Kardec para analisar exatamente ali o ponto de vista que ele tinha e aí nesse ponto ele coloca que se porque geralmente aquele que comete o suicídio o faz com a ideia de que não existe nada além da vida física então ele simplesmente que é exatamente a visão do materialismo que o espiritismo procurava combater naquela época e até hoje é assim mas naquela época de um modo muito mais intenso pelo fato do materialismo ser parte de uma filosofia social naquela época na França e aí então para se opor à ideia do materialismo a doutrina espírita esclarecia sobre a imortalidade a continuidade da vida após a morte do corpo físico e tudo mais nesse caso aqui então as pessoas optavam pelo suicídio para fugir das aflições da vida física da vida material imaginando que simplesmente eles desapareceriam através do ato do suicídio mas aqui nesse caso esse espírito o senhor Alfredo de Roa ele coloca assim que ele tinha convicção de que havia algo além da vida e que Deus o perdoaria por esse ato e ele coloca uma ressalva interessante se eu acreditasse que não haveria nada então eu teria me vingado daquelas pessoas porque aí então ele saberia que essa vingança não traria nenhuma consequência para ele na vida espiritual mas sendo ali um homem espiritualista apesar da sua escolha ele sabia que se ele se vingasse ele teria que responder no mundo espiritual cometendo suicídio ele acreditava que poderia ser perdoado e seguir um outro caminho para se aliviar daquele sofrimento então Kardec coloca aqui uma observação esta resposta é ao mesmo tempo muito lógica e muito profunda se ele acreditasse no nada após a morte em vez de se matar ter seia vingado ou pelo menos teria começado por se vingar a ideia do futuro o impeliu de cometer o duplo crime como do nada o que teria a temer se quisesse tirar a própria vida não mais temia a justiça dos homens e teria o prazer da vingança tal a consequência das doutrinas materialistas que certos sábios se esforçam em propagar esse último comentário de Kardec que certos sábios se esforçam em propagar vem exatamente ao encontro daquelas filosofias materialistas começando por exemplo pelo positivismo em que Augusto Conte falava que o positivismo era ali tudo através da lógica através da razão e pra você falar de fé no futuro a fé na vida espiritual que não poderia ser comprovada sendo ali a base dogmática e filosófica das religiões dominantes e de outras filosofias incluindo o espiritismo você não tendo como comprovar então ela simplesmente não existe e essa ideia do positivismo e ideia outras materialistas até mesmo o socialismo na época Karl Marx falava sobre isso também então não havendo nada além da vida física então muitos filósofos difundiam essa ideia e muitos homens que eram homens inteligentes que eram homens da ciência homens da filosofia também abraçavam essa mesma ideia do nada além da vida Kardec inclusive fala lá no livro o céu e o inferno sobre o nada que era chamado de niilismo ou seja aquilo que não existe além do mundo físico número nove se estivesse bem convencidos bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em face da eternidade teriam sucumbidos teriam sucumbido e aí Kardec começa aqui a fazer uma pergunta já relacionada com a doutrina espírita porque a ideia da imortalidade do espírito essa eternidade do modo como ele passa é exatamente aquilo que faz com que as vicissitudes os desafios os obstáculos as dificuldades enfrentadas na vida material são experiências muito pequenas diante da imortalidade do espírito então ele faz essa pergunta trazendo a base filosófica do espiritismo para saber se ele o senhor Náufres tinha essa noção de que aquilo que ele vivenciava era muito pequeno mesmo assim fez com que ele optasse pelo suicídio então se estivesse bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em face da eternidade teríeis sucumbido muito curtas eu sabia mas o desespero não pôde raciocinar então já começa a lembrar que Kardec lá no livro dos espíritos fala sobre isso sobre a questão da loucura e do suicídio a relação entre loucura e suicídio quando por exemplo coloca um indivíduo que opta pelo suicídio tendo ali o desejo simplesmente de terminar a sua existência isso traz um peso e aquele que opta pelo suicídio tomado pelo desespero ele não se encontra em plena razão e portanto isso pode se tornar para ele um atenuante embora não seja uma absolvição da escolha que ele fez rogamos a Deus que vos perdoe e em vosso favor lhes dirigimos esta prece a qual todos nos associamos e aí então é feita aqui esta prece que nós lemos aqui no seguinte trecho Deus Todo-Poderoso sabemos a sorte reservada aos que abreviam seus dias e não podemos entravar a vossa justiça mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita possa ela estender-se sob a alma de Alfred lhe voar possam possam também nossas preces mostrando-lhe que há na terra seres que se interessam por sua sorte aliviar os sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de resistir às vicissitudes da vida espíritos bons cuja missão é aliviar os infelizes tomai-os sobre a vossa proteção inspirai-lhe o pesar pelo que fez e o desejo de progredir por novas provas que saberá suportar melhor e aí o espírito responde esta prece me fez chorar e por isso sou feliz lembrando também que lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 28 se não me engano nós temos aquela coletânea de preces que Kardec acrescentou dentre outras preces a prece aos suicidas isso porque para trazer principalmente para aqueles que não sabiam de que forma que se faz uma prece por alguém que comete o suicídio principalmente porque dentro da revisão tradicional das religiões dominantes naquela época o suicida era aquele que não era digno de ser atendido por Deus então ele ficaria ali inclusive não poderia ser sepultado num terreno considerado sagrado então tudo isso era 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 recusado aquele que cometia o suicídio então após a chegada da doutrina espírita e também ali aqueles que vinham de outras religiões começando a conhecer a doutrina espírita precisavam uma forma de se expressar pedindo auxílio principalmente mais uma vez porque como a gente vê a atenção que Kardec dava ao suicídio e aos suicidas mostra pra nós a intensidade e a frequência com que esse ato acontecia naquela época e aí então ele explicava conforme essa prece que nós lemos agora falando ali do suicida no mundo espiritual que ele continua vivo que ele precisa ter consciência do seu ato que ele precisa se transformar e se reconstruir diante do ato que ele praticou falou dos espíritos que trabalham no acolhimento e no auxílio a esses espíritos também então todos esses elementos são elementos novos que a doutrina espírita começava então a agregar no pensamento daqueles que começavam a abraçar essa nova filosofia saindo daquele pensamento dogmático do passado em que o suicídio era aquele rejeitado que definitivamente era condenado ali por toda a eternidade às chamas do inferno era assim que era visto naquela época então eis aqui pra nós esse acolhimento que era trazido então com essa nova visão da doutrina no item número 11 dissestes no início agora sou salvo como conciliar estas palavras com o que disseste depois marcho para o suplício no começo ele dizia que estava salvo que era feliz mas ele dizia também que marcha para o suplício e o espírito responde como entendês a bondade divina eu não podia viver era impossível credes que Deus não veja o impossível nesse caso aqui interessante quando ele coloca que está salvo e que confiava que Deus o perdoaria porque assim ele colocou naquela naquele bilhete que ele apresentou então Deus vai me perdoar pelo meu ato então estou salvo e sou feliz essas palavras que ele deixava mas depois ele colocava marcho para o suplício e aí então a contradição entre aquilo que ele pensava e ao mesmo tempo esses lampejos de raciocínio que ele começava então a ter antes de Kardec aqui na observação que ele traz Dudu colocou o que seria um terreno sagrado para uma carne morta e podre para o mundo espiritual morreu saiu do verdadeiro corpo que comunga sempre com outro plano que nada de sagrado o é pois é exatamente ali obrigado pela colaboração a gente lembra ali que dentro da visão religiosa sacro santo dogmas que o fizeram pois é então naquela época era exatamente essa visão inclusive a gente vê hoje alguns registros em filmes e documentários que não apenas o suicida não poderia ser enterrado e receber as honras das religiões como ele ainda deveria ser enterrado e decapitado o que era para a família uma dor potencializada então tudo isso eram práticas daquela época e há poucas décadas isso se modificou pelo menos dentro da visão da igreja católica por exemplo que depois passou a aceitar isso naturalmente mas até pouco tempo isso era uma realidade mas a visão dos homens que nós vamos ali amaldiçoando ou santificando determinados elementos da nossa vida cotidiana de acordo com o nosso ponto de vista ainda tão limitado quando nós passamos então a compreender a realidade do mundo espiritual esses nossos pequenos caprichos humanos deixam de existir porque a razão se sobrepõe a essas paixões é importante a gente ver essa evolução obrigado de novo Kardec então faz uma observação sobre essa contradição dele entre estou salvo e marcho para o suplício observação em meio a algumas respostas notavelmente sensatas há outras e esta é de seu número que denotam nesse espírito uma ideia imperfeita da sua situação isso nada tem de extraordinário se pensarmos que ele morreu há poucos dias então ele coloca a ideia da salvação da felicidade mas sem se dar conta ainda de tudo aquilo que começa a ser agora se tornando parte da sua nova realidade de não apenas estar no mundo espiritual mas estar no mundo espiritual na condição de suicídio e aí então o suicídio é aquele que terá que responder por essas escolhas que fez através de um trabalho árduo de reconstrução Fabi colocou se a gente pensar o espiritismo foi uma revolução para a época imagina quão consolador para os familiares compreender que seus queridos não estariam perdidos para sempre e que poderia orar por aqueles que partiram hoje parece normal para a gente mas na época deve ter sido como um raio de luz secando muitas lágrimas e ao mesmo tempo também Fabi acabava provocando na época um conflito muito grande porque a doutrina espírita ela foi atacada pelas religiões dominantes no caso religiões protestantes e religião católica também porque o espiritismo dizia exatamente aquilo que para eles era uma verdade então foi assim a consolação para aqueles que começavam então a ver no espiritismo uma nova visão ter ali novas esperanças e ao mesmo tempo se tornando ali um ponto de conflito sendo combatido por aqueles que continuavam ainda desejavam ainda manter a dominância sobre sobre a vida das pessoas bom Kardec então aqui depois dessa conversa foi foi sim o mundo ocidental trouxe para nós a reencarnação como essa proposta de esse novo mecanismo de crescimento do espírito no ocidente no oriente nós tínhamos ali já essa visão já bastante presente apesar das suas peculiaridades como o caso por exemplo da metempsicose de você reencarnar no corpo de um animal e depois como punição e tudo mais mas a reencarnação trouxe realmente para nós uma nova esperança daí o valor de Kardec daqueles que participaram da codificação da doutrina mas o consolo de uma dor no peito com certeza era argumento muito forte o que fez com que muitas pessoas realmente abraçassem a doutrina espírita como sendo o consolador prometido que era ali a sua grande proposta bom então depois dessa entrevista que Kardec fez com esse espírito o espírito trazendo ali um entendimento ainda limitado da sua realidade acreditando nessa felicidade acreditando na salvação acreditando no perdão de Deus sem que ele tivesse qualquer outra responsabilidade embora ele trouxesse ainda aquela ideia do martírio que viria do suplício que viria no seu futuro Kardec então dirige-se agora a São Luís o diretor espiritual da sociedade para trazer ali um ponto de vista sobre a realidade desse espírito e ele diz assim podeis dizer a sorte do infeliz que acabamos de invocar invocar evocar duas expressões que se referem a mesma coisa a expiação e o sofrimento diz aqui São Luís não não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e suas dores ele se diz feliz feliz pela cessação da vida e como ainda está preso aos laços terrenos sente apenas a ausência do mal terreno mas quando seu espírito elevar-se os horizontes da dor da expiação lenta e terrível desenrolar cião diante dele e o conhecimento do infinito ainda velado aos seus olhos ser-lhe-á o suplício que entreviu então mostrando que por maior que seja esse sentimento de solidariedade que nós temos com aqueles que escolhem pelo suicídio que tem ali os seus motivos tem ali as suas dores trazem as suas fraquezas o resultado acaba sendo infelizmente muito doloroso porque diante da prova que o espírito sucumbe e diante das escolhas que ele faz de partir precocemente ao plano espiritual isso vai trazer uma consequência e essa consequência terá como nós já vimos atenuantes e agravantes mas que inevitavelmente ele terá que responder e aqui como foi colocado para nós elevar assim que o espírito se elevar ou seja assim que a sua consciência se clarear não elevar-se no sentido de elevação espiritual mas no sentido de se se conscientizar da sua realidade estando acima das impressões da vida material ele então terá como foi colocado para nós aqui ele vai entrever então os horizontes da dor da expiação lenta e terrível que desenrolar seão diante dele e o conhecimento do infinito ainda velado aos seus olhos ser-lhe-á o suplício que entreviu depois Kardec volta a perguntar que diferença estabeleceis entre este suicida e o da samaritana que a gente já vai recapitular aqui ambos se mataram de desespero e no entanto sua situação é bem diferente este se reconhece perfeitamente fala com lucidez e ainda não sofre ao passo que o outro não acreditava estar morto e desde os primeiros instantes sofria um suplício cruel o de ter a impressão de sentir seu corpo em decomposição olha que triste realidade São Luís responde uma imensa diferença o suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio de seu progresso moral o último alma fraca e alquebrada suportou tanto quanto creu duvidou de sua força da bondade de Deus mas nem balasfemou nem amaldiçoou seu suplício interior lento e profundo terá a mesma intensidade da dor que sentiu o primeiro suicida apenas não é uniforme a lei de expiação então a gente vai lembrar aqui que embora da nossa visão nós já chegamos a falar sobre isso temas por exemplo como aborto temas como suicídio temas como assassinatos do ponto de vista material todos eles parecem iguais aborto é aborto suicídio é suicídio assassinato é assassinato mas perante a visão espiritual tendo como referência as leis de Deus cada tipo de ato teve uma motivação e a partir dessa motivação a gente lembra aquela expressão que Deus nos julga pelas nossas intenções então aquele que pratica o aborto aquele que comete um suicídio aquele que comete um assassinato qual foi a motivação que ele teve qual foi o impulso que o levou a esse tipo de ato essa intenção será um elemento que será levado em consideração na análise no julgamento digamos assim do ato que ele praticou aqui nesse caso nós temos dois suicídios a princípio suicídio é suicídio mas o que levou cada um deles a fazer essa escolha e é então que é colocado pra nós a lei vai trazer sem dúvida nenhuma a mesma intensidade de dor que o primeiro suicida sentiu os dois tiveram motivações diferentes apenas não é uniforme a lei de expiação então a gente vai analisar com mais cuidado daqui a pouco Dudo colocou pra nós também a morte antecipada é tão feroz para a consciência daquele que não sabia que havia que a vida era sua melhor sabedoria mental no aprendizado que lhe foi dado que lhe foi dado em voltas e retornos desencarnatórios o suicida é um atormentado que esqueceu de viver então quer dizer como foi colocado pra nós aqui que é é feroz pra consciência daquele que não sabia que a vida era sua melhor sabedoria mental no aprendizado que lhe foi dado então aprender com a experiência que está tendo se desenvolver crescer com coragem com perseverança com confiança com fé diante daquilo essa seria ali a sua melhor escolha essa seria a vida que ele deveria ter escolhido mas quando ele foge desse caminho ele acaba então optando por esse grande retrocesso não porque não que o espírito retrograde na sua evolução mas é um retrocesso no processo porque ele terá que voltar e recomeçar pra se reconstruir e certamente esse é um tempo valioso que o espírito perde na sua trajetória evolutiva o soldado colocou atualmente o valor dos espíritas do movimento espírita para mostrar à sociedade esse maravilhoso mundo que existe e poucos conhecem a gente tem visto uma influência significativa do espiritismo na própria mídia mesmo que você não trate de um programa espírita essencialmente elementos que o espiritismo estuda sobre a vida no mundo espiritual sobre a reencarnação sobre a comunicação com o mundo espiritual isso vem sendo inserido de uma forma muito sutil fazendo com que a sociedade tenha essa compreensão que o mundo espiritual é bastante diferente daquele que tradicionalmente nós vimos então agora você começa a ter uma nova ideia mesmo que você não abrace com toda clareza essa nova visão fica aquela questão né poxa vida se não é assim bem que podia ser e essa esperança que as pessoas começam então alimentar é o início de um processo de mudança vamos lá então aqui Kardec traz aqui a nota sobre o espírito samaritano e aqui no final coloca aos olhos de Deus qual o mais culpado e qual o que sofrerá o grande castigo este que sucumbiu a sua fraqueza ou aquele que por sua dureza foi levado ao desespero seguramente o que sucumbiu pela tentação então aqui fazendo uma comparação entre os dois casos de suicídio né quem que vai sofrer mais é aquele que fez essa escolha por fraqueza ou aquele que simplesmente abriu mão da vida e a resposta é aquele que mais vai sofrer é aquele que abriu mão da vida por escolha própria porque o desespero como eu coloquei pra vocês há sempre ali o julgamento dos atenuantes aquilo que vai aliviar o sofrimento do espírito e aquilo que vai agravar diante dessas duas escolhas aquele que é tomado pelo desespero tem esse atenuante que vai ali justificar a sua escolha embora mais uma vez isso não vai absolvê-lo das responsabilidades mas isso faz com que aquele outro que simplesmente abriu mão da sua vida tenha ali um peso maior Brás colocou a doutrina espírita nos traz a força a autoconsciência de tudo através da dor ou do amor né Brás e aqui no final então a prece que por ele dirigimos a Deus não lhe será útil sim a prece é um morvalho bem fazejo bom voltando aqui então só pra gente lembrar de quem era o espírito da samaritana foi esse caso que Kardec trouxe pra nós inclusive esse caso do suicida da samaritana ele se encontra lá no capítulo 5 da segunda parte do livro o céu e o inferno que trata dos suicidas então diz assim pra nós primeiro lembrando que esse caso que nós estudamos era aquele homem que não foi identificado que não tinha sido identificado até então que tinha se enforcado numa árvore né encontrado num terreno abandonado que foi encontrado por operários e tudo mais e trazia aquele bilhete no bolso agora o caso do suicida de samaritana recentemente os jornais relataram o seguinte fato ontem 7 de abril de 1858 pelas 7 horas da noite um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da samaritana em Paris e mandou que lhe preparassem um banho ali é um estabelecimento comercial né que tinha ali esses serviços decorrida cerca de duas horas o criado de serviço admirado pelo silêncio do preguês resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria deparou-se-lhe então com um quadro horroroso o infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira e como a identidade do suicida não pôde ser averiguada o cadáver foi o cadáver removido para o necrotérico e aí depois pensamos que poderíamos aulir um ensinamento útil a nossa instrução da conversa com o espírito desse homem foi feita a evocação então no dia 13 de abril então lembrando que ele desencarnou no dia 7 menos de uma semana depois seis dias depois ele foi evocado então rapidamente pra gente poder perceber aqui a confusão que ele trazia ainda na sua mente diferente desse outro que apesar de algumas algumas divergências que ele apresentava felicidade salvação perdão de Deus ideia do suplício que ele marchava e tudo mais esse outro se encontrava aqui completamente desorientado então vou ler só alguns trechinhos aqui onde vos achais hoje não sei dizeimo Kardec responde na galeria Valois Palais Royal 35 numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco dizeime se vivo eu sufoco no caixão quem vos impeliu a vir aqui sinto-me aliviado qual o motivo que vos arrastou o suicídio morto eu não que habita o meu corpo não sei como sofro sufoco-me oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez Kardec coloca uma observação sua alma posto que separada do corpo ainda está completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal vivazes são as ideias terrenas a ponto de acreditar de se acreditar encarnado então aqui esse comentário de Kardec sobre a condição do espírito Dudu trouxe para nós aqui como culpar aquele que não sabia de nada que lhe foi dado e no erro pretérito continuou vingando na sua sorte que não deu para realizar o melhor e resolveu deixar de pulgar na sua vida que seria o começo de tudo e acaba realizando o seu fim antes da hora nossos culpados não merecem o nosso julgamento e sim a nossa luz que com certeza através de rezas sim nossas preces encaminham muita vibração para esse irmão que precisa dela a volta sempre terá um caminho muito melhor e ele vencerá né então difícil como foi colocado como culpar aquele que não sabia de nada daquilo que foi feito das escolhas que ele precisaria fazer das experiências que ele estava vivenciando por isso então a gente lembra que a nossa visão aqui do mundo físico é uma visão muito objetiva muito prática porque a praticidade é para nós a ferramenta o instrumento mais fácil de nós lidarmos com as questões do dia a dia mas quando se vê do mundo espiritual nós temos ali não é aquela questão de condenar aquele que fez escolha e parabenizar aquele que não fez mas é simplesmente uma continuação se o espírito tropeça hoje se o espírito falha na sua trajetória ele sempre vai ter oportunidade de recomeçar sem aquela ideia de rótulo né quem vos escreve é um suicida que venceu obrigado mesmo pela sua participação e pelo seu depoimento também meu amigo então quando a gente coloca essa essa visão então no mundo espiritual é o espírito sempre poderá recomeçar ele sempre vai se esclarecer sempre vai se fortalecer vai reencarnar novamente e terá oportunidade como nosso irmão trouxe pra nós vai ter oportunidade de enfrentar os desafios que ele outrora sucumbiu mas que agora ele vai poder poderá vencer e esse registro vai ficar marcado pra ele como uma experiência difícil que foi vivenciada mas que fez com que ele crescesse ele foi impulsionado pro seu crescimento né então a nossa visão ainda terrena né o que a doutrina procura transformar sem julgar sem condenar né e eu sempre me recordo pra gente poder finalizar daquela resposta que nós recebemos né do doutor Vitor espírito amigo lá do centro espírita Leão Deni quando nós conversávamos sobre aquele estudo sobre o aborto provocado exatamente da Nivone Pereira né que ela mesma teve a sua história no passado um suicídio tomada pelas fraquezas humanas né e depois reencarna como esse espírito que é uma referência do trabalho de reconstrução de si mesmo de amor pelo próximo né o auxílio o trabalho que ela fez pra ajudar aqueles que precisavam principalmente envolvidos com o suicídio né então o doutor Vitor ele trouxe pra nós naquele tema que nós estudamos sobre o aborto que mulheres praticavam em virtude de estupros um tema extremamente difícil de se analisar da nossa perspectiva e aí então quando nós levamos essa questão pros espíritos nos ajudarem no melhor entendimento o doutor Vitor respondeu que há mães que por coragem tem seus filhos como sendo ali mesmo sendo resultados de estupros mas aquelas mães que não aquelas mulheres que não conseguem aquelas mães que não conseguem os espíritos simplesmente dizem ela não conseguiu eu achei essa resposta tão simples mas tão profunda de dizer ela não conseguiu vamos recomeçar no caso do suicídio é assim do lado de lá é assim ele não conseguiu vamos recomeçar enquanto da nossa visão é nossa ele cometeu suicídio ele vai ser condenado ele vai sofrer isso e aquilo do outro lado o trabalho é diferente o trabalho é vamos juntar tudo aquilo que foi espalhado que foi quebrado vamos juntar tudo e começar novamente porque é exatamente essa visão aquilo que nós falhamos hoje para o mundo espiritual vai ser o reinício de um novo trabalho um trabalho solidário diferentemente do solitário que muitas vezes se pensa então esses espíritos que falham nas suas trajetórias são espíritos que são muito amados por muitos outros espíritos também e eles então são auxiliados a retomarem novamente a sua trajetória retomarem novamente o caminho juntar todos aqueles cacos que ficaram para depois fazer ali um novo futuro um futuro diferente que muitos de nós com certeza também nos beneficia é um trabalho conjunto em que todos ganham a Miriam lembrou ali também que as obras de Don Ivone nós estudamos Memórias de um Suicida aqui na nossa sala e também o espiritismo.net tem os estudos toda terça-feira às nove e meia da noite o estudo do livro Memórias de um Suicida então meus amigos para a gente poder finalizar aqui Kardec então vai conversando sobre o sofrimento desse espírito sobre as suas dificuldades o que fizestes para ser assim repudiado quantos os são como eu um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém preza no momento em que vos suicidades não experimentaste qualquer excitação ansiava pela morte esperava repousar então aqui a gente vê que ele queria simplesmente abrir mão da vida enquanto que o outro que nós acompanhamos foi tomado por esse desespero e pela pressão que ele sofria das pessoas que o acompanhavam falta de auxílio falta de apoio enfim ele acabou então fazendo essa escolha depois aqui no final então ele coloca aqui sobre o o o o resultado aqui Kardec coloca foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu menos doloroso que depois só o corpo sofreu e aí São Luís interveio o espírito descarregou o fardo que o oprimia ressentia a volúpia da dor tal estado sobrevém sempre ao suicídio sim o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida a morte natural e a libertação da vida o suicídio a rompe por completo dar-se ao mesmo nas mortes acidentais embora involuntárias mas que abreviam a existência não que entendeis por suicídio o espírito só responde por seus atos e aí para finalizar Kardec deixa uma observação havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre a sua nova existência diante das respostas se tornaram sem objetivo para nós era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação o seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde escrever aí Kardec traz aqui uma questão rapidamente essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria é um fenômeno que parece singular à primeira vista mas que se explica naturalmente se é um indivíduo pela primeira vez sonambulizado perguntamos se ele dorme ele responderá quase sempre que não e essa resposta é lógica o interlocutor é que faz mal a pergunta servindo-se de um termo impróprio na linguagem comum a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas e aqui no final ele coloca eis a razão porque responde não até que se familiarize com essa maneira de aprender o fato o mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar para ele a morte era o aniquilamento do ser e tal como o sonâmbulo vê sente fala e assim não se considera morto e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado então meus amigos para finalizarmos aqui o nosso trabalho vimos aqui então esses vimos inicialmente aquele caso que Kardec abordou rapidamente sobre os deuses da mitologia só para trazer um esclarecimento e depois nós analisamos então o senhor Alfred Leroy sobre a sua nova condição fazendo uma comparação que Kardec trouxe para nós sobre o suicida de Samaritana vendo ali os agravantes e atenuantes de cada caso e ali todo o reinício que cada espírito terá diante das suas experiências contando não apenas sobre as dificuldades enfrentadas no plano espiritual mas até mesmo a preparação para uma nova reencarnação que vai trazer como a gente lembra as experiências muito semelhantes àquelas que o espírito sucumbiu na encarnação anterior mas agora ele terá então uma nova